Todo mundo sabe que o hábito de uma alimentação saudável começa na infância. Por isso, o programa Educando com a Horta Escolar está repassando de forma lúdica às crianças ideias sobre meio ambiente e comida de qualidade. Primeiro, as boas-vindas. Depois, a passagem pelo Portal dos Desejos. E Maria Eduarda revelou o dela. Eu desejei ter uma aula legal e divertida. A Escola da Natureza, em Brasília, já recebeu milhares de alunos de escolas públicas e particulares de todo o Distrito Federal. Aqui, meio ambiente é assunto obrigatório. Hoje não foi diferente, mas antes das atividades, um momento para movimentar o corpo. Borboletas desovadas. Melo! Depois da ginástica, as crianças foram divididas em grupos para conhecer a escola. A primeira parada foi na agrofloresta, com vários tipos de árvores. Tem bananeira, feijão e algodão e vários outros tipos. Depois, foram conhecer o berçário das plantas, ou seja, o viveiro de mudas. O passeio continuou pelo Jardim de Ervas Medicinais e terminou na horta. Esse é o projeto Educando com a Horta Escolar, desenvolvido desde 2005 pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em parceria com a Universidade de Brasília. Nós estamos atuando nas cinco regiões do país, estamos envolvendo cerca de 180 municípios, secretarias municipais de educação. Os municípios é que se elegeram para participar do projeto. Para esse ano, houve mudanças. Além da conscientização ambiental, os professores falam também sobre a alimentação saudável. Então, foi a hora de dar aquela paradinha para o lanche. No cardápio, fruta, pão integral com pasta de abacate, suco natural e uma pitada de conhecimento. Nosso papel aqui é falar um pouquinho da alimentação saudável. E que nós, brasileiros, temos alimentação, nós temos o arroz, temos o feijão, temos o milho, nós temos a farinha de mandioca. E isso tem que passar para o dia a dia. Depois do lanche, foi a hora de plantar. As crianças colocaram em prática tudo o que aprenderam. Semearam beterraba, rabanete e coentro. E não foi só isso. Participaram de outras oficinas, como a de reaproveitamento de materiais. A aula ao ar livre foi de ciências, educação física, nutrição, gastronomia e meio ambiente. Nós nos tornamos referência no Brasil por fazer dessa horta escolar uma atividade lúdica pedagógica. Ser incorporada ao currículo da escola, ser incorporada ao projeto político pedagógico da escola e do município.